Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um caça subsídio aqui no canal e dessa vez temos convidados bonitos aqui, tem o Maneiro Fala aí pessoal, aqui é o Maneiro Total Opa galera, bom Jean Oi pessoal, tudo certo? E a Cueia? E aí pessoal? Caraca mano, olha isso, só o nick do Jean não tá aparecendo Olha que bugado véi Olha que bugado Ah tá, é porque vocês tão com o nick colorido né, aí aparece com o F1 ou se é F1 Que doido mano Tá, galera, pra quem não conhece o caça subsídio, eu vou deixar um episódio aí aleatório de caça subsídio pra vocês entenderem como funciona Mas basicamente tem uma torre ali no meio, cada um tem uma ilha, tem um parkour até chegar naquela ilha do meio E naquela ilha do meio tem o obsídio, quem quebrar 3 vezes o obsídio, vence, ok? Basicamente isso Então vamos lá galera, lembrando que o canal do Maneiro e do Jean e de todo mundo vai estar na descrição Por que o Maneiro e o Jean especialmente? Porque o Jean é uma das primeiras vezes que ele grava aqui com a gente, então vocês tem que dar aquele apoio E o Maneiro começou o canal agora há pouco, tá? Com o canal pequenininho, então tem que dar aquele apoio, deixar o like nos vídeos e se inscrever lá, beleza? Então vamos lá Sortei minha cor já Nossa Ó Jean, Jean, na tua cara Nossa Pô, já peguei o verde assim de cara Ah, que amarelo Sou zica Sai coelha Vermelho Boa Pronto Tô um ovo maltine pra ele ser azul aí, hein Boa Tô um ovo maltine pra ele ser azul Vai daqui, amor Boa, boa Vermelha é a sentação, mano Falta o Jean que vai pegar a cor Boa Já peguei amarelinho Então vamos começar então? Pera, deixa eu comer mais um bolinho aqui Eu vou comer um bolinho também, ó Nossa, comi tudo, véi Nossa Meu Deus Ok galera, então começou Olha só Aí Quando eu falar já vai tá valendo, hein Já Já Pronto, falei já Meu Deus, cara Já caí Comecei bem Boa, boa Meu Deus Não, queria dizer que essa daqui já tá vencida, cara Essa daqui já tá vencida Aí, aí, aí Consegui Já vai, né? Ah, meu parkour é fácil Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Eu tô nervosa Desculpa, tô nervosa Vamos lá Vamos lá Calma Onde é que eu tô? Que tenso, que tenso Já foi Por que que eu morri? Ah, o Gui já quebrou? Caraca, o Total já quebrou, velho Tá de sacanagem, né, Total? Esse é meu mapa Depois eu que sou hack, né? Ai, droga Não, depois eu que sou Vem maneiro Vem maneiro Vem maneiro Vem maneiro BR Vem maneiro BR Ah, não, não, não Não, velho Meu Deus Calma, Total não pode Não pode Pega a coelha Não, deixa a coelha aí Calma Não, ela me jogou Ah, não, o Total O Total Não, o Total vai pegar mais uma Não deixa Não deixa Caraca, mano Tô indo Tô indo Tô indo Meu Deus Calma Tchau, maneiro Tchau, maneiro Tchau Não, não pode Não pode, Total Aí não pode Total Aí não pode Tem que chegar aqui no meio Pra tá com a flecha Olha o Total, mano Olha o Total roubando o jogo, velho Tá bom, coelha Valeu, coxinha Ah, Bibi deu Pega a Bibi lá Ela vai quebrar Ela vai quebrar, galera Não deixa Não deixa Nossa, ela já tá em cima Dig-din 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 Quebrou Vai quebrar? Ó, ó, todo mundo morrendo agora Bum Eu tenho a força de matar todo mundo nesse jogo Não acredito Ah, não Nossa, me tem Ainda tem mais vingança Meu Deus Me tem Total craft vai perder dessa vez Sai, Total craft Ah, não, ó Falou, maneiro Não, não, coelha Caraca Totalzinho Maneiro, pega a coelha aí, ó Ela tá subindo Não deixa Não pode, não pode Taca por aqui Não deixa a coelha Gami Não deixa a coelha Gami Não deixa a coelha Gami Não, não, droga Pega a coelha Pega a coelha Pega a coelha, total Não Tá bom, tá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dime pra matar Meu Deus Não, é isso, mano Sai, 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 sai Não pode matar com coisa aqui Não pode matar com coisa aqui É só que chique Sai Não, agora fica a Bibi aqui Fica a Bibi aqui Não, 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 não Não deixa a Bibi pegar, pessoal Caraca Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar G G, cara Segundo Obsidian Já sei que eu tô Ah, velho Eu gosto de chique Vem, vem O negócio agora é focar a Bibi, gente Não dá Bibi agora Ah, Bibi Não Pô, parco ridículo Ridículo Vai Sai de eu, sai de eu Sai de eu, sai de eu Não, não Caraca, velho Não deixa, não deixa Não Só chora, galera Só chora Essa daqui é minha É nada Eu ainda vou recuperar Só espere E essa coisa Tchau Nossa, não pode deixar Sai do tal Sai do tal Não Oi, Jean Tudo bom? Oi Eu caindo aqui Que nem um bosta Juntos do que o Jean Olha o total credit, mano Ah, não Eu caí Aê, galera Você quebrou? Não quebrou Então calma Total Quebrou nada Nossa, tô caindo de novo Ainda nada Quebrei Ah, agora quebrou Então agora é minha hora De fazer o terceiro, então Agora é minha hora De fazer o terceiro É isso mesmo? Ai, meu Deus Ai, vai ser o terceiro Nossa, passou reto Não Olha o Jean ali, velho Ah, não É o maneiro É o maneiro É o maneiro Que merda Toma, senhora, menino Agora é minha vez de brilhar Calma Brilha, brilha Estrelinha O Jean não vai ganhar Ai, não Eu voltei pra cá Como assim? Tá, tô aqui, filho Vou quebrar Sai, tutão Não, maneiro Não, maneiro O Jimmy maneiro Sai, tutão Ó, Jimmy, mano Falto Falto muito pouco Mentira Não, tutão Nossa, o Jean fez Porra, mano, tutão Calma A coelha não vai Eu tô tenso A coelha não vai Não vai, velho Mano, eu peguei um lugar Que é tipo Contra É contra a posição do obsidian, cara Tipo, eu tenho que virar O bagulho inteiro O mapa inteiro Antes de chegar No parkour do obsidian Eu já tô feliz Eu fiz o meu pontinho aqui Já tô de boa Já tô melhor que o bro Não, não Mano, maldita Maldita essa coelha Sai, coelha Sai, só sai Só sai, tá, coelha Só sai Sai, maneiro Sai, maneiro Ah, mano, pelo amor de Deus Maneiro, fatiaco Fala o mesmo Fala o mesmo Tô não, tô não Fala o mesmo Ai, que raiva, mano Meu Deus, o total tá subindo Deixa não Total Não, não, não Não, não, não Não, não Vamos Vamos focar o total Ai, meu Deus Foquete Toma Toma, total craft Toma, total craft Toma, coelha gamis Ok Do lado, sai Ah, sai, Jean Não, coelho Não, não Não, não Não, não Não, não A culpa é muito grande Contra mim, velho Não vale Não, é Porque se não fosse maneiro Subindo, eu mataria Só que o maneiro Não tem nenhum ponto Então, talvez, eu não mataria Tadinha Ah, não A coelha e o maneiro Hoje estão sensacionais Nossa Mano, o total tá quieto Com certeza que o total tá subindo Toma, não Não, não Total, total craft Sai de perto Não faz isso não Tira o total Esse aí, boa Esse complô Esse complô Ah, não Para, maneiro Foi bom, velha Foi bom Sai, sai, maneiro Ah, maneiro Na moral, o maneiro tá me focando Pode que você não pode fazer outro ponto O maneiro tá me focando, juro Tá bom, maneiro Tá bom, maneiro Tá bom Nossa, travou O que é isso? Parou tudo pra mim Aí, voltou A bebê aqui Nossa, eu vou pegar Não Droga, mano Não para de cair Os caras chegam no um E o ritmo mata Não tá subindo, gente Deixa não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Mata, mata Jimmy até chegar lá em cima Jimmy Jimmy Ah, não Ó, complô aí, ó Não, não, não Não vale, não vale Foi Total Craft Saiu Toma Então vai, então vai, então vai Então vai, todo mundo Só deixa o bebê aqui em cima Pega bebê, gente Deixa não Não, não Sai, bebê Sai, sai, maneiro Não, maneiro Não, não faz isso É complô Maneiro Morri Caraca A coelha fez um ponto, velho Ninguém percebeu Eu tô ligado A gente focando a bebê E o Total E os caras ali É só ele quietinho Cara, estafado Sai, tira Ah, não O Total Sobrou o Total Sobrou o Total Pelo amor de Deus Alguém tira esse moleque dali Tira, 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 tira Na moral Alguém bota o Game Mode ali E mata ele Faz o favor, por favor Ó, mano Ele subiu Pelo amor de Deus Jimmy Jimmy até chegar lá em cima Jimmy, Jimmy, Jimmy Jimmy, galera Jimmy Ah, não Ó, galera Não vale isso não, hein Vai, gente Todo mundo Rápido Quebrei Não 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 Foi por muito pouco, cara Foi por muito pouco Vocês não tem noção Total Eu tava Mano Faltava Um centímetro Pra eu andar Pra te bater Nossa Segunda vez que ele ganha nesse mapa Cara, que raiva Na moral Pronto Quer saber? Eu vou ganhar também Eu vou ganhar também Ah, não Ah, não Sai, sai Coelha Gamas Ah, não Para, Coelha Sai, Coelha Na moral Para Sai Sai daqui Nossa, eu odeio a Coelha Mano Eu tava ficando mal feliz Que eu ia ganhar também Nossa, eu odeio a Coelha Gamas Caraca, galera Mas, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição Canal do Jean Do Maneiro Total Da Coelha E também Minhas redes sociais vão estar na descrição Lembremos que temos vídeos todos os dias Às 14h e às 18h no canal É isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau